Tira, 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 tira É aqui ó, é 120 Ué, é o Rick que tá atirando porra É o Rick, Rick, passa cá o Rick Acabei de ganhar uma porra Eu sabia, eu sabia Errei todos os tiros no cara porra Tem um cara na minha frente aqui ó Eu ia avisar, mas aí eu falei não, não vou avisar não Meu amigo, errei todos os tiros quando começou a gemer Eu fui, mirei no cara pra atirar e começou a gemer Véi